Depois do anúncio oficial da morte de Lázaro Barbosa em confronto com a polícia militar, imagens do criminoso morto já estavam circulando na internet. A disseminação de fotos e imagens do corpo de uma pessoa morta é crime e classificado como vilipêndio de cadáver no artigo 212 do Código Penal Brasileiro. A pena prevista é de 1 a 3 anos de prisão, além de multa. É você divulgar a exposição de pessoa que já não tem mais vida, já perdeu a sua vida. A punição desse crime é de 1 a 3 anos de detenção. Ela pode chegar a essa penalização mais séria, mas ela não ultrapassa 3 anos. Em 2015, vazaram nas redes sociais fotos e vídeos da preparação do corpo do cantor sertanejo Cristiano Araújo para o velório e sepultamento. Ele morreu após um acidente de carro na BR-153 entre Morrinhos e Itumbiara. No carro também estava a namorada do cantor, a estudante Alana Coelho, que morreu no local. O motorista e o empresário escaparam com ferimentos. Na época, a polícia apurou que as imagens foram feitas por dois funcionários de uma clínica contratada de forma terceirizada pela funerária para fazer o transporte e os serviços póstumos do cantor. Eles foram demitidos por justa causa. O advogado explica ainda que o Ministério Público pode mover uma ação pública incondicionada contra quem divulga esse tipo de imagem, independente da vontade da família do morto. E alerta para os prejuízos desse tipo de divulgação para crianças e jovens que acabam sendo expostos à violência. Em casos que se tomam uma repercussão muito grande, muitas crianças, muitos jovens acabam tendo contato com essas notícias ruins. E isso gera um certo temor. Divulgar essas fotos, elas acabam caindo na mão de pessoas que não têm um discernimento maior, como crianças, como jovens. E isso gera um temor, independente do resultado da operação.